Eu não sou muito de me preparar para enfeitar, colocar muita imagem não, tá? Eu sou dev, eu programo em VIN, eu uso terminal, eu não sei nem... Essa foto, para você ter ideia, eu tirei no dia que me falaram que a palestra estava aprovada. Puxei o celular, tirei e mandei para a menina. Era às sete horas da manhã, eu acordo às quatro. Então, estou bonito, né? Bom, eu vim falar hoje aqui sobre uma coisa que eu não vejo ninguém falando. Eu trabalho há alguns anos já com DevOps, já passei por grandes empresas fazendo DevOps, que todo mundo fala que ninguém faz DevOps porque é cultura. A gente faz cultura, tá? O cara que canta rap faz cultura, então ele faz rap. E eu, nessa andança de implementação do DevOps, de criar cultura, de criar algumas coisas, foram surgindo alguns mitos, foram surgindo algumas conversas, tipo o coach ágil, sabe? Aquele negócio assim, coach quântico, que eu vou inventando as coisas. E o nome da palestra até é sobre isso, tá? A gente vai falar hoje sobre como alinhar os seus chakras. A gente vai falar como observar dentro do seu serviço interior, né? Ter a observabilidade do seu serviço interior. Então, hoje vocês vão aprender a sair do corpo, né? Ter uma projeção astral. Quando o seu gerente chega ali, você está codando. Aí o cara fala, isso é para ontem. Aí você tem que entrar no giro ainda para arrastar a tarefa, pegar o isho lá, arrastar. Você não sai do corpo? Quem aqui já sai do corpo? É isso aí, é assim que funciona. Então, você vai aprender a observar o seu serviço interior. E vai saber as suas métricas. Porque isso é uma coisa que eu aprendi. Se você não consegue medir, você não fez. Quando alguém chega para mim e fala, eu codo não sei o quê. Quanto tempo, quantas linhas, qual a performance. Ah, não sei. Então, você não fez. Me mostra as métricas que eu falo que você fez. Então, vamos lá. A palestra vai ser sobre isso. Depois eu falo sobre mim no final, porque eu não gosto muito de falar sobre mim, que eu tenho vergonha. Então, vamos lá. O estado zen e a observabilidade do seu microserviço interior. Uma visão sobre observabilidade. E a saúde dos microserviços. O que é zen? O que vem a ser zen? Zen é uma pessoa, uma coisa calma, tranquila, mística, contemplativa. Que não se abala por nada. E conhece o seu interior. É nóis, cara. Não é nóis? Assim, na boa. Quando chega o gerentão ali, você tem que... Mano, você já está meio bravo com os problemas e tal, o código não está compilando. Aí, que nem eu. Eu tenho um pedaço de código que eu vou mostrar para vocês, hein? Dotnet. Aí, o cara do lado, não, meu. Haskell é melhor. Aí, o outro fala. Mas, elixir. Isso é puto que resolveu alguma coisa. Então, assim. E tendo, estudando o Go em casa para fazer o testezinho lá da outra empresa. Então, assim. Cara, se você tem métrica, você não vai ter problema. Se você tem restribilidade do seu serviço, você não vai ter problema. Porque, quando o gerente vem, você fala. Cara, vai levar tanto tempo para buildar. Vai levar tanto tempo para executar os testes. Não sou eu. Tem até uma charge do código, como que é, vida de programador? Que ele manda buildar o código e sai para jogar xadrez. Porque demorava, né? Antigamente e tal. É mais ou menos isso. Hoje o que a gente faz. Tá? Com o advento do DevOps, né? Eu acho até bacana. Eu estou nessa de DevOps há muito tempo. É só para vocês saberem. Só de carteira assinada, eu tenho mais de 26 anos. O meu primeiro computador que eu ganhei foi um CP500. Eu sou véio. Tá ligado? Eu sou véio mesmo. E eu programei para MSX, eu programei para Osborne, eu programei para vários sistemas operacionais que não funcionavam do jeito que funciona hoje. Realmente era um monolito. Quando fala monolito, eu acho engraçado quando o cara fala que tem um sistema monolito. Você vai ver o sistema do cara tem 16 mega. Pô, na boa, velho. O sistema monolito é um sistema muito grande, com muita usabilidade. Talvez coisas que rodam dentro de um mainframe. Mas é bonito, né? É legal você falar, pô, estou transformando o monolito em microserviço. Aí você pergunta para o cara, o que é um microserviço? O que define um microserviço? Uma instância de Docker rodando com 2 GB de memória, 4 processadoras, é um microserviço? Só se for para quem tem um clay em casa, né? Até um clay de 100 milhões em casa é um microserviço. Agora, no meu desktop aqui, não é. Então, como que a gente define microserviço? O microserviço é uma programação, pode ser uma função para quem trabalha funcional, que executa uma coisa muito rápido, muito leve e muito simples. Porque ele foi feito para rodar em nuvem. Foi feito, até eu comparo um pouco, quem sabe aqui o que é computação em grid, eu comparo nuvem com computação em grid. Então, é para rodar uma coisa muito rápido, de uma forma que libere e que todo possa ser reutilizado. Que seja reutilizado pelos outros e reaproveitado. Então, quando você começa a pensar assim, você fala, vou transformar tudo em microserviço. Tudo agora vai ser microserviço. Minha mulher vai ser microserviço. Minha esposa vai ser microserviço, eu vou ser microserviço, tudo vai ser microserviço lá em casa. Só que, um microserviço serve para tudo? Não. Eu fico indignado quando eu vejo algumas pessoas falarem assim, não existe bala de prata. Quem já ouviu falar que não existe bala de prata? Concorda? Existe bala de prata? Existe. Só que bala de prata é feita para matar lobisomem, cara. Não é feita para código, não é feita para matar vampiro. Entendeu? Bala de prata é para matar lobisomem. Então, quando o cara quer fazer um microserviço, não existe bala de prata para microserviço, não. Entende? Então, assim, você tem que utilizar a ferramenta para aquilo que você realmente tem que utilizar a ferramenta. Eu consigo abrir um parafuso Philips com a chave de fenda? Consigo. Eu consigo abrir um Philips com uma faca? Consigo. Mas é a ferramenta ideal? Vai performar? Vai ser justa? Não. Entende? Então, assim, quando se fala de microserviço, ele serve para sistemas distribuídos, sistemas que vão ser utilizados. Eu passei por uma empresa, eu estou na LocalWeb há pouco tempo agora, vou fazer três meses. Por isso que eu preciso dessa palestra, afinal vocês batam palma, porque eu preciso manter meu emprego. Eu vim de uma outra empresa, que eu não posso falar o nome, por questão de contrato, mas é uma empresa de pagamentos, abri um banco, que é uma empresa que paga, e é um banco, pague bem, não pode falar o nome, que tem o Micho Ateló como garoto propaganda. Quando eu entrei lá, a gente tinha 42 funcionários. Quando eu saí, tinha 1.700. Quando eu entrei lá, a gente tinha um monolito. Quando eu saí, a gente tinha 800 microserviços. Eu fui responsável pelo começo da parte de infra, porque eu tanto desenvolvo, gosto de desenvolvimento, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas como eu sou da velha guarda, a gente tinha que aprender sistema operacional. A gente tinha que aprender um sistema operacional. Eu comecei com sistemas grandes, Solaris, SunOS, Santa Cruz Operations. Você tinha que aprender, não tinha jeito. O NT antes de ser da Microsoft, então a gente tinha que aprender. Então eu trafego muito bem entre o Dev e entre o Ops. E agora entre o Dev, o Sec e o Ops. Eu tirei minha certificação de Sec da AWS, então eu também posso dizer que eu trafego bem. E aí eu comecei a montar a infraestrutura. A gente usava Mesos, nessa outra empresa, que é um orquestrador de contêiner ali, meio que concorrente de Kubernetes, apesar de ser um pouco diferente. E começamos a usar Mesos e vamos fazer tudo em Mesos, tudo. Começamos a subir microserviços, subir microserviços. Quando foi ver, tinha 40. E um dia, esses microserviços, um, deu problema. Como é que a gente acha? Quem foi? O Mesos matando instância, subindo instância, e o payload rodando, e caindo, sobe e cai. A gente não tinha métrica, a gente não tinha um health check decente. Como que era no meu health check? Você ia lá, abria lá a aplicação barra health check, estava lá, ok. Ok o quê? E era dois ainda, era ok, status ok, e degree ok. Então, a gente começou melhorando o health check. Começamos a trabalhar nosso health check. Quando o health check estava bacana, já resolvia bastante problemas. Quando a gente terminou de implementar um health check bacana, que a gente falou, olha, está bonito isso aqui, a gente estava em 160 microserviços. Aí a coisa já começou a ficar um pouquinho mais complicada. Foi aí que nós decidimos pegar o Mesos, sair de onde a gente estava e levar para a nuvem. Vamos levar para a AWS. Começamos a desenhar infraestrutura usando Terraform, Ansible, essas coisas todas. E um dia, quando a gente começou a perceber, a gente estava publicando, fazendo publicações, ou continuous delivery, ou deploy, depende do que era do serviço. A gente estava fazendo coisa de 170 por hora. 170 entregas por hora. Como é que você sabe que você está entregando bem? Porque, qual a definição de DevOps? É a arte de automatizar cagada em larga escala. Aquilo que você fazia zoado, você faz automático em muitos microserviços. Então, como é que você controla isso? Você consegue observar? Se você tem um funcionário, você sabe o que ele está fazendo. Você consegue controlar as funções dele. Se você tem uma empresa com 1.700 funcionários, não tem como. O que você faz? Automatiza, delega. Essa é a mesma coisa do DevOps. O DevOps é só isso, gente. Não é o que pintam. Ah, o DevOps, o DevOps. DevOps existe há muito tempo. Container, que todo mundo fala. Container existe desde que o Linux é Linux. Em 1995, eu montava servidor para o FTP. Que era um... Meu, só dava para logar com o usuário. O usuário via os arquivos do outro. Você conseguia a root fácil. Como que você fazia? Você agarrutava... Primeira coisa, você agarrutava o diretório e trancava o cara lá dentro. Certo? Depois você subia um outro bash, tirava o shell dele e ele não conseguia rodar comando nenhum. Isso é um container. Com todas as ferramentas de container, não. A coisa vai evoluindo. É que nem carro. Quem tem um fusquinha carburado sabe que você conserta com um pregador e um pedaço de arame. Quem tem um carro moderno sabe que se você não tiver uma porta de OBD lá, você não consegue passar o scanner. Você não vai achar o problema nunca. Tem carro hoje que tem... Só no motor lá tem 400, 500 chips para controlar as coisas. Então, se você não automatizar, não criar teste, não criar health check, você não consegue controlar o seu sistema. Vira um inferno. Para isso, agora surgiu a observabilidade. Palavrinha bacana, né? Observabilidade. Ou do inglês, observability. Isso surgiu com o advento do SRE. Que é o DevOps podendo fazer aquilo que ele quer fazer sem ninguém interferir. Porque no DevOps você tem que pedir permissão. Você tem que chegar lá e falar, Qual a bênção? Posso fazer? Eu tenho que implementar uma cultura? O SRE não. Geralmente é o cara que ganha mais. O cara que só tem um shell e um VI. E fala, gente, eu vou fazer um sistema aqui e vou resolver esse problema aí. Geralmente é isso. E ele faz o sistema e resolve. Porque são todos engenheiros, né? Bons e tal. Então, a observabilidade tem três pilares, tá? Os logs, né? Que é o principal, que hoje a gente tem bastante. Que você grava. Mas o que é logar? Quando você tem um micro serviço, você vai colocar lá, iniciando conexão? Fechando conexão? Cara, isso acontece toda hora. Se você não passar o payload lá, você não passou o que tem que passar, ele não conectou. Isso consome pouca coisa. Imagina 800 microserviços fazendo isso a cada meio segundo. Aí, quando você vai ver, o seu Splunk está estourando com um tera na segunda-feira. E aí você vai contratar mais um tera no Splunk. Quanto custa? Porque o dev não quis tirar o iniciando conexão. Você entendeu? Ou pior, o sysadmin pegou o log do Docker e tacou para dentro do Kubernetes, do Mesos. Aí, tudo que acontece, qualquer coisa que a sua aplicação faz, além de ter o log da aplicação, o container também loga. Então, você estoura a sua conta do seu centralizador de logs em três dias da semana. Isso é bacana. Mas vamos lá. Então, como que tem que ser o log para microserviço? Ele tem que ser distribuído. A sua aplicação não pode logar sozinha. A sua aplicação não pode falar, eu estou fazendo as coisas. Não funciona, cara. Você não mora sozinho, você mora com a família. Você tem que falar para a sua mãe, mãe, estou indo no banheiro. A sua mãe vai falar, você já tomou banho, menino? Deixa eu ver. Isso é microserviço. Trabalhando em conjunto. Vocês estão trabalhando em conjunto com o microserviço. Vocês têm que saber o que a outra aplicação que você depende está fazendo. Então, quando você faz o seu ref-check, não adianta você colocar ok. Você tem que colocar lá do que a sua aplicação precisa. Do que a sua aplicação precisa. A aplicação precisa desses outros microserviços. Então, esses serviços estão ok? Esses serviços estão rodando? Estão funcionando? Se eles estão funcionando, está tudo perfeito. Se um deles não está funcionando, a minha aplicação vai ter problema. Então, depois que a gente implementou dessa forma, nesses microserviços que eu te falei, a gente não sabia onde caía. E não era um cara que alertava. A gente recebia 400 alertas no New Relic. Sua aplicação caiu. Todas as outras aplicações, falando que aquela aplicação caiu. Oh, caramba, geramos mais um problema. Automatizamos a cagada em larga escala. Certo? Já estamos ficando bom de DevOps. É isso aí. Então, quando isso começou a acontecer, a gente falou, pô, espera aí. Em vez de ficar pegando dessa forma, vamos usar um sistema de mensageria. Pode ser um habit, pode ser qualquer tipo de sistema. Não quero usar sistema de mensageria, Leandro. Isso aí é muito chato. Cara, faz um streamer. Passa via streamer. Eu não quero usar MQT. Faz um streamer. Não tem problema. Sistema de monitoramento e análise, retenção de logs por período. Por que acontece isso? Muitas vezes, acontecia com a gente. Fazendo pagamento de boleto. O cara aguarda logo por 15 dias. Ninguém reclama de boleto em 15 dias, cara. Ele vai reclamar depois de um mês. Oh, meu boleto lá deu problema. E aí, como é que você acha? Você vai buscar no Data Lake? Vai demorar três dias? Vai buscar na fita? Vai gritar, João, pega a fita lá. Põe no robô. Não vai. Então, você precisa pensar na retenção de logs. Isso é muito importante. E quem faz isso? Não é infra, não. É o dev. Porque você é responsável pela sua aplicação. Um dos conceitos do DevOps é você é o owner da sua aplicação. Você está criando ela sua. Imagina que assim, vamos falar, eu gosto de fazer analogia, porque eu sou meio lerdo, e para falar na analogia, eu entendo bem. DevOps é Interlagos. DevOps pensa em Interlagos, na pista. Os caras de infra, a parte de ops, é os caras que trabalham em Interlagos. Você deve, é o cara que vai fazer track day. Você não tem que entender se o asfalto é bom, você não tem que saber se as curvas estão no formato correto para você fazer, você tem que ir lá e usar. E o cara de infra não tem que ceder aos seus caprichos de querer usar react native. É bonito esse nome. Porque você acha, ou aquela biblioteca Javascript que saiu semana passada, que é o último grito da moda. Como é que é a programação? Dom, né? Conhece a programação Dom? Não? Pois eu falo. Então, assim, só para vocês ficarem curiosos. Então, assim, não tem, ele tem que falar, gente, a regra é essa, o seu carro aqui pode andar até essa velocidade, você pode colocar tanto dessa forma e pode fazer tudo isso. e dentro disso, vocês que são inteligentes para caramba, isso eu tenho que bater palma, porque o Dev para mim hoje é o cara mais inteligente da indústria de tecnologia, porque o cara se adapta. Tá? Quantos aqui só falam mais de um idioma? Legal. Quantos aqui só falam mais de três idiomas? Quantos aqui programam em mais de três linguagens? Caraca, velho! A minha mãe falou isso para mim. Eu, eu, tantos anos programando, lá em casa, mexendo, minha mãe nunca soube o que ela fez, o que eu fazia, ela não sabia explicar. Um dia ela sentou atrás de mim e falou, filho, eu descobri o que você faz. Eu falei, o que, mãe? Ela falou, você é escritor. Agora eu só preciso saber o idioma que você escreve, que é difícil isso aí, não conheço. E aí, é verdade, a gente escreve em linguagem, cara, a gente aprende a falar o idioma, if é if, else é else, for é for. Não tem segredo, né? É que nem aquela brincadeira que computação é muito fácil, é binário, é um e zero. Se você não consegue entender que é um e zero, não consegue nada. Aí vamos falar de métricas. Um bom sistema, ele precisa fazer análise de métricas. Você precisa de um bom sistema para fazer análise de métricas. Data Dog, New Relic, essas que todos que vocês usam, eu tenho certeza, porque isso ajuda muito. E um bom sistema de análise de métrica, ele também alerta. Ele vai te ajudar quando uma métrica, o seu microserviço está degradando, ele está perdendo velocidade, ele está consumindo mais memória, ele está inchando. O sistema te ajuda a alertar. Então, você não precisa ficar lá monitorando, certo? Você não precisa ficar lá olhando toda hora, como era antigamente aqueles servidores que é... O servidor está online? Tá. O servidor está online? Tá. Aí ficava a bolinha verde lá. E aí, está respondendo? Ele está entregando alguma coisa ou só está lá? Então, isso ajuda muito. Reduz a latência das métricas chaves do negócio para um valor menor que o tempo de atenção humana. Por que isso? O que quer dizer isso? Quando você tem... Que nem eu te falei. Eu falei. Cara, vamos pegar aí. Pessoas fazendo recarga de celular. Tá. Você tem mais ou menos 800, 900 a cada décimo de segundo. Você está olhando lá o seu Kubernetes, está subindo pode atrás de pode. Tá. Em coisa de um minuto sobe 10, 15 pode. Depois do meio-dia, né? Que todo mundo recarga de celular depois do almoço. É incrível isso. É depois do almoço e depois das 5. É o tempo... O horário que mais tem recarga. E, assim, não é pouco, tá? Sai de 2% para 300%. É muita coisa. Então, está subindo pode estar aquilo. Aí, você colocou lá o tempo da métrica. Ah, eu não consigo ler, cara. Eu vou pegar aqui de tanto... De um segundo. Porque eu consigo ler de um segundo. E o tanto que falhou ali, cara? O que você perdeu? Né? Então, deixa a máquina trabalhar. Você não tem que ficar lendo logo. Depois você pesquisa. Deixa o sistema alertar para você. Então, diminui bastante as métricas-chave. Tá? Métricas que realmente são importantes. Isso é um trabalho que tem que ser feito, gente. Você analisar a sua função, analisar o seu microserviço e saber o que ele faz e o que precisa ser medido. Tá? Quando você faz um payload, chama, né? Faz uma chamada de um serviço. Vai, uma recarga. Quando ela entra, o que tem que ser medido? A primeira coisa que tem que ser medida é quanto tempo demorou da entrada do serviço para uma pesquisa. Quanto tempo demorou o insert? Porque, com isso, você consegue diminuir, fazer um troubleshoot, diminuir bastante esse tempo. Talvez é questão de memória, talvez é questão de... que nem, eu tive um problema também nessa empresa, que a Alessandra Neglin é garota propaganda, que eu não posso falar o nome, que tem um equipamento amarelinho, e essa empresa, a gente teve um problema que foi qual? Um dos microserviços, né? Simplesmente, ele parava do nada e não dava erro, não dava nada. Não dava nada. A gente, analisando, descobriu que era o NFC, o compartilhamento de arquivo, que estava inchando demais, gravando mais de 30 mil arquivos por diretório, né? E o Linux degrada a performance quando isso acontece. Acho que o limite é 30 mil por diretório. Aí, a gente teve que mudar desse formato para onde o Objetic Storage. Aí, melhorou a performance e tal. Mas, porque a gente tinha a métrica de gravação em disco. Entendeu? Porque, se olhava o resto, estava tudo beleza. Estava lá esperando, estava bonito, estava rápido. Mas, a gravação em disco estava demorando, encavalava e criava uma fila. Tá? O sistema de monitoramento deve ser disponível, deve ser mais disponível do que os serviços que estão sendo medidos. Tá? Isso é cruel falar e tem gente que vai me xingar muito no Twitter. Mas, é verdade. É verdade. Porque, ah, não, mas eu não posso falhar. Eu não posso ter, eu tenho que dar tudo o que eu tenho para o microserviço. E se ele falha? Como é que você sabe que falhou? Se o seu monitoramento está perdendo. Como é que você conserta? Se você não sabe o seu problema, se você não olha para dentro de si mesmo e não vê, não faz uma avaliação de quem você é, dos erros que você comete, como você vai melhorar como pessoa. Olha que bonito, né? Parece coach, né? A mão. Entendeu? Como que você vai melhorar como pessoa? Você não vai conseguir melhorar. Né? Vocês pessoas... Agora, tem que falar assim, né? Mais programador, programadora, né? Vocês pessoas que desenvolvem. Vocês pessoas que programam. Então, você tem que observar o seu microserviço, cara. Você tem que entender ele. É aquela velha brincadeira. O que ele come, onde ele mora e onde vivem. É isso. Você precisa entender. E aí, na hora que você entender, você vai conseguir metrificar e vai conseguir tirar. Que nem na Fórmula 1. Você vai conseguir tirar aquele microsegundo. Aí, você consegue até transformar o seu microserviço em nanosserviço. Ou functions as servers, ou, sei lá, o nome que vocês quiserem dar. Mas, você consegue. E aí, vai ser muito mais performático. Quando você tem um sistema pequeno, isso não faz sentido. Só gera trabalho. Só dá problema. Mas, quando você tem, por exemplo, um sistema de vendas, né? Que nem dessa empresa. Onde você, na hora que carrega a maquininha lá, que traz as fotos, você olha lá assim, e tem 3 milhões de objetos de imagem carregado por segundo. Você fala, peraí. Se eu diminuir 0,5K de cada imagem, quanto que eu economizo no final do mês? 6 Tera. É legal, não é? É bacana. Então, esse ajuste, essa coisinha que você tem que fazer, pode parecer bobeira, gente. Mas, resolve muita coisa. Tá? Vamos lá. Agora, para mim, o mais importante de todos os pilares da observabilidade. Rastreabilidade. Tá? Adicione rastreabilidade através de toques. Para rastrear o caminho de uma chamada. Adicione um trace e um span ID. Por que você tem que fazer isso? Porque, foi o que eu falei, quando vem a chamada, ela entra, você coloca um número para ela. Certo? Toda vez que você vai passando por algum lugar, você vai pegando o ID daquele serviço, ou o span ID, e vai adicionando nesse toque. Quando chega no final, você sabe por onde ele passou. Você não precisa ficar monitorando. Só pelo número que está ali, você já identifica tudo. Você já traqueou ele todinho. Você já tem a capivara dele, que nem diz o... nosso querido presidente. Então, assim, você tem tudo ali. Está tudo bonitão ali. Você não precisa ficar correndo, fazendo search, indo no Splunk, indo no Greylog. Não, cara. Com o numerozinho que está ali. Se você usa um banco Time Series, porra, mais rápido ainda. É muito melhor, muito mais fácil, porque você pega por período. Então, essas questões, que podem parecer bobeira hoje, falar de rastreabilidade, falar de observabilidade, que é uma coisa que está nascendo, daqui a um tempo, para vocês, vai ser como o DevOps é hoje. Então, se vocês já souberem isso, vai fazer uma diferença danada. Se vocês já pensarem nos seus microserviços dessa forma, vão fazer uma diferença danada. Porque é como eu falei para vocês, o gerente, ele não quer saber. Então, o que é a observabilidade? A observabilidade diz respeito à exposição de dados e ao fácil acesso às informações de situações que não ocorrem como esperado ou quando não deveriam ocorrer. Dependendo do que você monitora, se você tem um sistema onde você não tem problema de espaço, não tem problema de performance, não tem problema de nenhum problema de hardware, você pode ligar tudo. Habilita para logar tudo. Depois você faz o Machine Learning, que vai verificar isso para você, você faz MapReduce para achar problemas que você nem sabe que existem. isso é o que o cientista faz. Quando ele pega uma bactéria que ele não conhece, ele coloca ela num gelzinho, deixa ela crescer, para depois ir tirando fotinho ali, olhando o que está acontecendo com a bactéria. Ele fala, olha, então nesse caso aqui ela cresceu mais. Por quê? Vamos descobrir. E aí começa a fazer os testes. É igual aos seus microserviços. São assim também. A maneira como os serviços interagem uns com os outros durante a execução precisa ser monitorada, gerenciada e controlada. Isso começa observação e entendimento do comportamento de sua arquitetura de microserviços. Quando você começa a observar, cara, você descobre comportamentos absurdos. É impressionante como você descobre. E eu estou indo para lá e para cá, o cara da câmera está ali assim. Está coitado. Foi mal, cara. É que estou nervoso. Então, assim, quando você começa a observar, você descobre comportamentos dos seus microserviços que vocês não planejaram. vocês não planejaram para o que pareça. E várias coisas na informática foi assim. Streamer. Vamos falar de streamer. Para que serve o streamer? Para transmitir binário. Certo? E um dia o cara falou, meu, espera aí, se eu colocar vídeo aí. É rápido para caramba. Ele falou, que coisa legal. PNG, para que serve? Para tirar foto. Quando você tira um snapshot de banco de dados hoje, o que gera? PNG. Ele tira uma foto realmente do banco de dados. Então, quando você começa a observar aquilo que foi criado, você começa a pensar em outras coisas para que aquilo serve. Quando você começa a observar os seus microserviços e começa a ver que ele tem realmente uma qualidade ali naquilo que você fez, você fala, meu, espera aí, esse microserviço que eu fiz aqui, ele não é tão bom para ver, fazer a autenticação de log, a autenticação do usuário. Mas ele pesquisa rápido para caramba em qualquer banco. Você já pega esse microserviço e deixa para o cara fazer query. Então, você vai fazer query. A partir de hoje, serviços é para fazer pesquisa. E, cara, isso funcionou comigo. Isso eu já usei dessa forma. E é muito bom trabalhar dessa forma. Você começa a ter um banco de dados de desenvolvimento. Eu, por exemplo, depois de tanto tempo programando, hoje, dificilmente eu crio alguma coisa. Quando alguém pede para mim, Leandro, eu preciso fazer um software e tal. Eu falei, quais são as funções? Quais são os serviços que você quer executar? Qual a regra de negócio? Ah, é isso, isso e isso. Eu vou lá no meu. Eu tenho um banco de código, vamos dizer assim. Eu copio aquilo e vou colar. Contra C, contra V. Por quê? Porque eu já desenvolvi. E quando eu estou em casa sem fazer nada, eu olho esses códigos que eu estou fazendo e falo, espera aí, esse tipo de coisa aqui eu posso melhorar a performance dele trocando for each por array walk, por exemplo. Que é muito mais rápido. Eu posso mover binários dentro disso. Que fica muito mais rápido. É muito mais performático. e isso vai melhorando o meu código. Então, você tem que observar o seu código, estudar aquilo que você cria. E isso com o tempo, quanto mais avança a tecnologia, isso é um caminho que não tem volta. Hoje, o micro serviço, ele ainda não está em todas as empresas. Mas, com o advento de cloud, VPS, que estão aparecendo, tem VPS hoje, na empresa que eu trabalho, tem VPS de R$17. R$17 por mês. Dá para fazer muita coisa. Não é máquina pouca, não é máquina ruim, não. Para micro serviço, dá para fazer muita coisa. Quando eu comecei com informática, a gente não tinha isso. Muita startup, que nem hoje, eu estava aqui no stand ali, chegou um menino, novo, devia ter uns 16, 17 anos, falou, se eu alugar um desse aí, eu consigo colocar um IoT em casa, um Arduino em casa e ficar mandando coisa para lá, para pegar depois? Eu falei, consegue. Aí ele falou, pô, que legal, vou colocar uma câmera. Falei, para quê? Ele falou, vou fazer um negócio de monitoramento e vou cobrar do meu pai, porque ele paga caro lá para monitoramento, eu vou colocar a câmera, vou colocar lá no coisa, mostrar no celular e vou ganhar o dinheiro. Olha que cabeça empreendedora. Menino de 16 anos. Você entendeu? Lógico, precisa melhorar a POC, precisa trabalhar aí, ele precisa de um, de um alguém de ágio, um P.O. Vou apresentar um P.O. para ele. Mas o menino já está pensando no futuro. Por quê? Porque eles já são o futuro. A gente não. A minha filha, ela consegue fazer coisas que eu nem imagino. Ela joga videogame melhor que eu com 12 anos e eu cresci jogando videogame. Então, as crianças hoje já estão vendo o futuro. A gente tem que prestar atenção nisso. E essa coisa de VPS, computação distribuída, está chegando. Quem não aprender sobre isso, quem não trabalhar com isso, vai ficar para trás ou vai ficar nichado. Vai trabalhar com nicho específico. Entendeu? Gente, eu tenho 42 anos. Eu aprendo todo dia. Eu estudo todo dia. Eu comecei com uma coisa, numa área da computação, já estou em outra. Agora, conversando com os amigos aí de front-end. Cara, falando sobre front-end, me dá vontade de fazer front-end, não é nada. É que eu não sei, eu sou muito ruim mesmo com front-end. Mas é uma área que interessa. E é bom você aprender, está sempre aprendendo. E rastreabilidade é isso, é aprender sobre si mesmo e sobre o seu microserviço. Ainda tem algum tempinho, só que como eu vou fazer alguns sorteios aqui, eu queria já abrir para perguntas. Se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer fazer alguma pergunta sobre alguma coisa, entendeu? Discordou de algo, quer falar? Cara, não concordo. Desconcordo do que você falou. Então, se alguém tiver alguma coisa para falar, por favor. Nada? Ninguém? Ah, lá no fundo. Olá. Olá. Com tantos microserviços, você acha importante ter uma padronização de tecnologia, tanto na parte de linguagem de programação, quanto na parte de ferramentas? Para cá... Opa, desculpa. Com tantos microserviços, você acha importante ter uma padronização nas ferramentas e nas linguagens de programação? Para deployment e para também métricas e rastreamento? Cara, assim, eu vou ser bem sincero. Eu adoro open source. Minha vida é open source. Tem alguns projetos open source, mas eles não oferecem o que os projetos pagos oferecem. Alguns sim, mas são poucos. Então, é muito difícil falar sobre isso. E até porque, hoje, o mundo está muito globalizado. Eu presto serviço para algumas empresas de fora e lá eles usam sistemas completamente diferentes. Por exemplo, empresas dos Estados Unidos. Todas que eu conversei até hoje usam o Wazer da Microsoft, que usam um tipo de ferramenta diferente do que a AWS usa. No Brasil, é muito a AWS. Então, assim, o importante não é nem a padronização de ferramentas, é a padronização de padrões. Então, se você tem um padrão de log, se você tem um padrão de como guardar log, por exemplo, um banco time series, um Elasticsearch que estão criando padrões, utilize sempre, sempre prefira padrões. Mas o padrão também tem um problema. Qual a desvantagem dos padrões? Existem vários. Entendeu? Então, qual o padrão adotar? É que nem tomada. Eu acho o maior barato quando o cara fala, eu odeio essa tomada de três pinos. Aí, quando tem aquela de dois pinos chatos e um furo, o cara fica bravo. Mas a minha não é dessa. Então, você gosta do padrão que você utiliza. Então, é muito complicado a gente escolher padrões. Eu acho que hoje a parte mais difícil do nosso trabalho é escolher tecnologia e escolher padrões. Eu vi muita gente que apostou em linguagem que não foi para frente. Eu vi muita gente. Tem algum rubista aí? Um abraço. Então, assim, cara, quando o rubi surgiu, vai dominar o mundo. E eu concordo que é uma boa linguagem, é um negócio muito legal. O urban rails é muito fácil, é muito rápido. Tá? Tem algum pythonista aí? Esse é o ano do Python? O ano mais um? Porque apareceu o Go. Entendeu? Apareceu o Go, que está dominando. Agora tem o Rust, que também é uma linguagem muito bacana, muito rápida, muito boa, que é do Firefox. Então, assim, é muito difícil apostar em um padrão. Ser guru de tecnologia e acertar é muito difícil. É muito difícil. É uma coisa que eu, assim, eu falo com os meus amigos, mas se tivesse que falar aqui em cima do palco alguma coisa que vai dar certo, eu não sei se eu me arriscaria, não. Entende? Porque é muita responsabilidade. De repente, o mercado muda. A Red Hat dominou o mercado Linux. Quem diria? Entendeu? Então, não dá para entender, assim, eu não tenho essa capacidade. O único que eu vi até hoje que teve isso foi a Asimov. Quem quiser ver um vídeo do Isaac Asimov no YouTube falando sobre tecnologia, ele descreve computador pessoal e internet em 1962, mais ou menos. Quando não tinha nem computador direito ainda. Obrigado. Só porque você fez a pergunta, eu vou te dar uma caneca para tomar café. Canequinha de cerâmica, bonita. Você tomar café e pensar em mais perguntas para as minhas próximas palestras. Combinado que sempre que eu fazer uma palestra, eu mandar para você ir lá. vamos fazer um joguinho aqui que eu quero dar uns brindes para vocês. Vou pensar em alguma coisa aqui. Quem aqui está implementando o microserviço da empresa? Ah, três. Tá. Dos três, tá? Dos três aí. Quem já pensou em utilizar o Health Check mais dinâmico? Quem utiliza o Health Check mais bacana? Sim, ou é só o ok? Ou ninguém usa o Health Check? Ah, então você usa e já vai ganhar uma camiseta. Agora fala para mim, o seu Health Check é só ok? Não? Ah, muito bom. Esse é um cara que merece. Tá? Nada. Vamos fazer mais uma aqui. Quem aqui já leu alguma coisa? Calma aí que a gente chega lá. Quem aqui já leu alguma coisa? Qualquer coisa, pode ser qualquer assunto. Quando eu falar sobre DevOps e realmente tem dúvida sobre DevOps. Fala, não, cara, eu não entendo isso. Você. Não é uma dúvida pontual sobre DevOps, mas acho que o foda é que cada literatura que você lê tem um ponto de vista, cada autor defende a sua visão de DevOps, tem gente que defende que é um papel, e que você colocou muito bem, se eu faço, eu exerço esse papel. Só pelo momento bem, não precisa nem terminar a pergunta. Espera aí. não, cara, não precisa não. Tamo junto. Nem não, mas pode continuar a pergunta, por favor. É, mas, então, é que você falou, se alguém tinha dúvidas com relação a DevOps, minha dúvida é essa, assim, cara, quando é que cada um tem uma opinião, é assim mesmo? cada, 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 cara, existe uma definição clara? 16, 26 anos nessa indústria vital. Cada um fala o que quer, cara, velamente, entendeu? Eu podia chegar gritando aqui, subir no palco, developers, 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 não, ninguém, isso, eu estou velho mesmo, cara, ninguém entendeu, porra. É uma palestra do Balmer, da Microsoft, que ele chegou suado, gritando, parece um doido, e ele nem é programador. Bom, cada um fala o que quer, entendeu? É o que eu te falei, o DevOps em si, não é uma regra, uma receita de bolo, tá? Que nem eu ouvi gente falar, não dá para fazer DevOps com monolito. Dá. Para falar a verdade, dá. Se você consegue fazer um CI, se você consegue testar, se você consegue entregar, DevOps. Entende? O que é monolito? São essas as questões, esses são os problemas. Essas são as questões que a gente tem que pensar, aonde eu encaixo isso? Tem uma regra? Não tem, cara, não tem padrão. O ser humano, ele é muito de olhar uma coisa e falar, aquela forma é isso, aquele quadrado é dessa forma. Não é, às vezes, não. A gente olha para uma pessoa, né, e fala assim, pô, você deve ser do Paraná. Por quê, cara? Porque a gente tem essa mania de querer colocar padrão em tudo. E não é assim que funciona. Não é. A gente pode ter várias coisas que a gente utiliza no DevOps, implementar várias regras. Eu consigo implementar um sistema que se vocês olharem todas as definições de DevOps, você vai falar, é DevOps, e eu vou mostrar para você que não é. Porque o DevOps, ele veio para automatizar. Ele veio para fazer com que as coisas fiquem automáticas, que você consiga fazer entregas rápidas, entregas boas, com qualidade de software. E agora o DevSecOps com segurança. Mas dá para fazer tudo, essa entrega, todas essas esteiras, todas essas coisas, e depois você fala, não está automatizado, porque precisa de uma aprovação. Alguém tem que meter o dedão em algum lugar lá para funcionar. E aí deixa de ser automático. Aí deixa de ser uma automatização, uma coisa que você publicava e passa a ter, passa-se a ter um jabuticaba, que é uma coisa que só existe no Brasil, que é muito o que foi o que aconteceu com o ágio. Se você pegar o manifesto ágio, cara, pensa comigo aqui, vamos fazer uma brincadeira aqui. Isso, fecha a porta, que tem agilista lá fora. Vamos fazer uma brincadeira boa aqui, de verdade. Quem foi que fez escrever o manifesto ágio? Praticamente a gangue dos quatro. Tinha outras pessoas lá, mas são nomes difíceis que eu não lembro de cabeça. Eles sentaram, desenvolvedores, sentaram em uma cadeira. Assim, em cadeira e círculo. Falaram, mano, o que a gente pode fazer para melhorar? Ah, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer isso, tira isso. Ah, isso aqui só atrapalha. E escreveram uma carta. Certo? Isso é o manifesto ágio. Se você vê o que é o ágio hoje, como está sendo aplicado o ágio hoje, a briga é mais que... Vou dar um exemplo. Squad. Eu trabalhava em squad. Eu participava de seis times. Eu tinha que fazer daily em todos os times. Cara, eu perdi a metade do meu dia fazendo daily. Metade do meu dia fazendo daily. Ainda bem que mudou, que virou daily, porque antes era coffee. Você já imaginou o tanto de café que eu tomava? Eu chegava em casa assim, e aí, amor? Você entende? Então, assim, tem que adaptar, tem que mudar, mas não pode perder a essência. E é o que está acontecendo com o DevOps. Tá? Hoje está acontecendo isso com o DevOps. Hoje tem gente que fala, não, se não tem uma trilha tal, se não tem a ferramenta tal, não é assim que funciona. Você faz DevOps na sua máquina. Quando você cria aliás, para fazer conexão no SSH, você aperta um CTRL S ali, já conecta no seu servidor, é DevOps, cara. Sabe? Quando você usa make, quem aqui já usou make? Sabe o que eu estou falando? Quando você cria um make lá, DevOps, cara. Você é devopero. Entendeu? Então, assim, a gente tem mania de querer achar que padrão, quando a pessoa dá nome, né, é MVC. Vamos falar de MVC, que vocês são programadores. Coisa linda. MVC. É um padrão? Não. Não é um padrão. MVC foi um nome que deram para uma coisa que já se utilizava antes. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você tem o model, o controller e a view, eles estão separados em camadas diferentes? Não. Porque são camadas lógicas. Você chama isso lá dentro, você trabalha dentro deles. Quando você trabalha em camadas separadas físicas, aí sim é um padrão. Porque você pode pegar a sua view, transformar em uma view para desktop, uma view para web, uma view para mobile, e continua utilizando o resto do código. Isso é um padrão. Isso é desacoplamento. Ó, bonito, hein? Está vendo que eu entendo, né? Isso é legal. Agora, quando você usa um nome que deram para uma coisa que alguém inventou, MVVM. Jesus, velho. É só um negócio que carrega um pedacinho da tela. Sabe? Mas o cara inventou o nome. E aí todo mundo começa a utilizar. Né? Que é o tal do... Voltando, hein? Olha como a minha memória é boa. DOM. Você programa DOM? Desenvolvimento orientado à modinha. E é o que acontece hoje, cara. Cara, eu estou lá na empresa, sabe qual é a minha maior briga dentro do DevOps hoje? Para responder a sua pergunta, agora finalizando. A minha maior briga dentro do DevOps hoje é DDD. Tem que separar para o contexto. Irmão, Jesus. A gente está tentando entregar mais rápido. Sabe? Vamos quebrar micro serviço. Como é que eu separo um micro serviço por contexto? A gente pode juntar, né? A gente pode até juntar todos os micro serviços dentro de um projeto Git ali, bonitinho. Pai, é contexto. Mas é micro serviço, cara. Fica difícil. Sabe? Então, assim, algumas coisas você tem que relevar. Não estou dizendo que BDD é ruim, tá? BDD é ótimo. Funciona para muita coisa. BDD funciona para muita coisa. Né? BDD funciona para muita coisa. SBT não funciona para nada. Mas muita coisa dá para utilizar. Mas é bala de prata? É para aquilo. BDD é muito bom para um ERP. Para um ERP vai funcionar que é lindo. Para um sistema, um CRM, sei lá, vai funcionar que é lindo. Você está entendendo? Como é que... Para cada coisa tem uma coisa. Quando o cara fala para mim, eu sou desenvolvedor. Eu falo legal. Vamos criar um sistema de advogado? Só para vocês saberem. Eu fiz a primeira rede social desse país. Chama PetCurt. Olha que lindo, hein? Lembra do ERCUT? Era uma rede social de cachorro. Fui eu que fiz aquela droga. Eu tenho vergonha, mas é legal falar que eu fui o primeiro. Na Jovem Pan, a gente tinha mais ou menos, sei lá, 6 milhões de acessos ao meio-dia. Meu, foi um parque fazer aquilo. Procurando padrão, criando padrão, fazendo coisas. E eu descobri que eu não podia usar uma coisa simples, que todo mundo usava. Singletron. Quem que usa Singletron? Aqui. Para fazer a conexão. Quando você precisa fazer uma porrada de conexão em menos de um segundo. Não dá. Por quê? É Highlander. Só pode haver um. Não é? Não dá, cara. Você tem que criar pool. Você tem que abrir pool de conexão, porque não dá tempo de abrir e fechar a conexão. Então, padrão de projeto, ele serve. É bom. Mas para cada caso. Padrão de DevOps serve. Mas para cada caso. O seu padrão de DevOps na sua empresa não tem nada a ver com o padrão de projeto que o cara apresentou aqui anteriormente. Para ele, serviu daquele jeito. Funcionou daquele jeito. Ou às vezes não. Sabe? É que nem o Spotify. Spotify criou praticamente o Squad. Mas eles não usam. Em tudo. Por quê? Porque não serve para aquele contexto. Entende? Então, assim, essa dúvida que você tem, na verdade não é uma dúvida. É a realidade do DevOps. Todo mundo tem esse problema. E se você ficar se baseando no que os outros falam, você não vai conseguir criar o seu. O que eu sugiro? Leia todos. Pegue o que funciona de cada um para você, na sua realidade, e monta da sua forma. É assim que funciona. Isso serve para tudo, tá, gente? É muita briga aí que eu estou vendo em rede social sobre opiniões. Mas, cara, opinião é sua, serve para você. Às vezes não serve para outra pessoa. Perguntaram para mim esses dias, o que você acha do aquecimento global? Eu falei, mano, eu não sei nem o que é monção. Estudei a quarta série lá em Itaquera, mas jogava truco na hora da escola. Eu não sei o que é monção, eu sei o que é um zap. Entendeu? Mas monção, como é que eu vou falar de aquecimento global se eu não sei nem o que é um vento vindo do oceano? Então, assim, essa é a questão do DevOps. É muita gente falando sobre, quer falar sobre a coisinha da vez ali, ficar bom na coisa da vez, mas não sabe nada sobre, é, 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 assustei, mano. Mas é fumaça, é nóis. Mas, então, então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? É muito cuidado, porque nessa área, um erro, um erro, vamos implantar DevOps na empresa, um erro. Custa o seu emprego e custa para a empresa alguns milhares de dólares, tá? Eu vou dar o último exemplo para vocês. Nessa outra empresa, que eu falei lá, que tem uma maquininha, pá, que tem uma... A gente tinha mania de usar a chave de instância no Terraform. Cara, boas práticas de DevOps dizem que a gente tem que automatizar isso, pegar a partir de algum servidor. Tem serviço de EKS na AWS, mas a gente, com preguiça, deixa lá. Um desenvolvedor queria trabalhar em casa, e o Git da empresa é fechado. Ele comentou no GitHub. Quinze minutos. 476 máquinas mais caras subiram para minerar Bitcoin. Foram só 35 mil dólares. Por um erro de DevOps. Um erro simples. Que eles falam que você tem que usar o serviço, a gente fala, não, para nós não serve. Nós temos nossa jabuticaba. Vocês entendem? Então, assim, não tem, gente, não tem. Não adianta eu vir aqui, por que minha palestra teve três slides? Não teve imagem? Que eu sou da quebrada? É nada, estou zoando. É porque não adianta, eu vou ficar... Quem lê, sério, quem estava aqui na palestra e conseguiu ler tudo? Eu ficava tentando ler, eu não consigo prestar atenção no cara. E isso é DevOps. Se a gente ficar prestando atenção, no fim, a gente não presta atenção nas coisas, nos processos que tem que ser feito. Você entende? Presta mais atenção no seu serviço. Olha para dentro. Olha para dentro, assim. Fecha os olhos. Olha para dentro, alinha seu chácara. E você vai descobrir que dentro de você há um serviço perfeito. Beleza? Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.